Puxa, Chique de Tereza Puxa o fone, menino Na cultura do cego Cultura do nosso gradinho Olha aí, ó Só não sobe a sanfona, Chique de Tereza Vai É de jeito É de jeito Todo tempo, quando tu vem pra mim é pouco Sá com o meu beijinho numa sala de rebus E quando o fone tá com o meu beijinho Outra senhora diz ele Eu sou febre a relação E ninguém nota que eu tô de conversão Mas como o pai é o meu beijinho Vai que pode mais de dó Todo tempo, quando o fone tá minha Puxa o fone na sala de beijinho Numa sala de rebus Vamos chorar Quando o fone tá com o meu beijinho Numa sala de rebus Eita, chique de Tereza Oi Para Max Rodrigo Céu de Negócio Menino, na cultura aí Nosso estado do Ceará Puxa o fone, meus cifoneiros Tamo aqui, ó Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor Um lápia, uma sisa, um guarda-roupa Escancarado e vestidinho Amassado em barco Tem um batom E um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede corrida na balançar No cantinho da cama Rádio, um homem, um volume E um cheiro de amor E de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao longe do meu velho apote Que caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita beira A lua baladrinha Pela bestinha da tela Fotografando o meu cenário De amor Numa esteira O meu sapato pisa O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao longe do meu velho apote Que caçador Olha que tentação Minha morena me beijando Feita beira E a lua baladrinha Pela bestinha da tela Fotografando o meu cenário De amor Essa é nossa Forra Pé Serra São Braão da Pichadó Charguinho do Acordeão E ele Chico de Tereza Puxando fora Oi meu cedo É assim ó De novo Vai Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor Um lapinha Uma ceza Em guarda-roupa Esgancarado Vestido e um amassado Embarco em um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Rádio Amei o aluno E cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira O meu sapato Esfizava o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela cela Ao longe o meu velho A voz de caçador Que tenda ação Minha morena Me beijando Feita beira E a lua maladrinha Pela bestinha da tela Fotografando o meu cenário De amor Olha numa esteira Olha numa esteira O meu Sapato bisavo Sapato beira Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao longe Do meu velho A voz De caçador E tentação E a morena Me beijando Feita beira A lua maladrinha Pela bestinha da tela Fotografando o meu cenário De amor Luiz do padre Vai na cultura No nosso Ceará Chama Boa tarde meu certo Boa tarde minha gente É um prazer Estar nessa tarde Aqui Hoje dia 16 É de março A gente está agradecendo Aqui a Deus Por mais uma oportunidade Boa tarde João Bauna Boa tarde Chaguinho do acordeon Boa tarde Réi Mazola Boa tarde Chico Tereza E boa tarde a todos Que estão nos acompanhando Estamos aqui Para daqui a pouquinho Trazer uma boa notícia Para você Você que gosta Da cultura do cedro Você que gosta De um forrozinho autêntico Daqui a pouquinho A gente traz uma notícia Boa para você E trazendo informações Daqui a pouco Dentro dessa live aqui A gente está por aqui Agradecer Ao nosso amigo Marquinhos Rodrigues Cedro Negócio Agradecer aqui A todos Os nossos patrocinadores Amigos Que sempre Chegam junto com a gente A gente queria agradecer Aqui alguns amigos Que estão junto com a gente Nessa nova jornada Que daqui a pouquinho A gente vai anunciar Para vocês Agradecer aqui Ao nosso grande prefeito Vãozinho de Titico Agradecer a ele aqui Pelo apoio Também agradecer A nossa vice-prefeita Ana Nilma Agradecer também Ao presidente da Câmara Gilberto Barbosa Também ao chefe de gabinete Doutor Caio Viana Agradecer também Ao secretário de turismo Dudu Moraes Agradecer ao secretário De infraestrutura Marcos Pitombeira A secretária de cultura Silvana Leide Também ao vereador Barel do povo Doutor Bitu dos Santos Agradecer também A rede de supermercados Econômico Doutor Nilson Diniz Empresário Moreira do Acaraú Agradecer também A João Paulo Em Comendas Zé Newton Turismo São os nossos patrocinadores Apoiadores Daqui a pouco Também vamos falar Mais em alguns apoiadores Enquanto isso São Foneiros aqui E Mazola Vai fazer mais uns aqui Beleza meu patrão É cultura Esses grandes São Foneiros Chico de Tereza João Brauno Prichodó E também Chaguinha do Acordeon Mostrando o que é Sanfono O que é cultura O que é Nordeste O que é essa cultura Na nossa cidade do Ceará Vamos tocar forró E vamos fazer muita cultura E muito shot Pé de Serra Com esses grandes Sanfoneiros Aqui presentes Bora Marquinhos Rodrigues Cedro Negócio Filmando nós tudo ao vivo Hoje aqui Agradecer também Mazola O apoio aqui Da Mandacaru FM 104.9 Agradecer todo o apoio Da Mandacaru A esse momento aqui Que a gente está fazendo Aqui no Marco Zero Na cidade de Cedro No meu Ceará É com você menino Só o menor Você Mazó E aí Mazú Chope Pé de Serra Puxa aí Chaguinha Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora A gente se diverte Esse peito Você bota as unhas de fora Seu amor não demora E logo acontece Nosso amor não demora E logo acontece Não demora Pode vir de Mara e Cuiamu Pode vir de Mara e Cuiamu Cuiamu Eu não vou estar nem aí Para o povo E não vai ser maltratado De novo De novo Eita menino A nossa companhia do céu Olha o forró Chope de Serra Na minha casa Tá sobrando espaço E um pedaço Reservi só pra você Na minha casa Tá sobrando rei Soma como na parede Ando pra dar e vender Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora A gente se diverte Esse peito Você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Não demora A gente ri A gente chora A gente se diverte Esse peito Você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de Mara e Cuiamu Cuiamu Eu não vou estar nem aí Para o povo Nosso amor tá aviçado E não vai ser maltratado Ninguém de novo Pode nem Ai, amor Eu não vou estar nem aí Nosso amor Caraca, que choro, vai E vai ser A gente ri De novo Eita Choro de pé de serra Luz do padre Vamos já Vamos fazer Para dançar Muito bom Nós Caraca, que choro Eita 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 É isso aí É isso aí, Mazola É isso aí Isso aqui é a cultura do Cedro Nessa tarde maravilhosa Aqui no Marco Zero Conhecido por todos aqui Como Alto de João Cândido Aqui onde tudo começou A cidade de Cedro Cidade centenária Estamos aqui com a parte Da cultura do Cedro São nossos artistas Nossos valores E daqui a poucos instantes A gente traz, Mazola Uma notícia boa Para os forzeiros Você que gosta de cultura Mas enquanto isso Vamos agradecer aqui Aos nossos apoiadores E patrocinadores Agradecer aqui A Damião do Frango No ponto do frango Agradecer O nosso amigo Savinho Engenheiro Também Berim Holanda Apoiando também Casa do PVC Clínica do Dr. Marcos Roberto Cedro Lava Jato Na organização Do Valdir do Lava Jato Cícero Pinturas Também Marcinho Sales Barraca Volte Sempre Barraca Volte Sempre Na organização de Chico Moraes e Maria Presidente do Sindicato Rural de Cedro O nosso amigo Geraldo Leonardo Festas e Variedades Empresário Salomão Salomão Rocha Oficina São João Na organização de Dãozinho Cícero e Denísio Também apoiando Bado Raimundinho Lá na divisão Também apoiando O nosso projeto Ciclo Cedro Na organização De Tiquinho e Sanildo Também Os serviços Home Care Jerúseo e Monteiro São os nossos Apoiadores E agradecendo A você Que está através Aí das redes sociais Acompanhando A nossa live Agradecer mais uma vez Aqui o nosso amigo Marquinhos Rodrigo Cedro Negócio É com você Mazona Beleza Vamos fazer um forrozinho Aqui para a galera Que mais marquinhos Está filmando ao vivo E você já entra Para mostrar a notícia Para a galera Tá bom Próximo sábado agora Do grande evento Que vai acontecer Na nossa cidade de Sena Então vamos fazer um trechinho Aqui do forroz Com a voz do Chico Tereza E já ele entra aqui Para dar essa ótima Essa belíssima notícia Para vocês Tá bom E eu vou dizer Quem é que vai puxar o forro lá Esses três aqui já estão lá Puxa aí menino A todo mundo eu dou que sim A todo mundo eu dou que sim Do que eu dou billete Para o Chico Tereza E eu vou dizer Já tô deriamente Pra mim Já tô derzeito E eu vou te arreglar Música Música E lá vem ele aí, Luiz do Padre, com a melhor notícia da semana. É isso aí, mas nós estamos ao vivo para todo o Brasil, até para fora do Brasil, pelo mundo. A internet hoje nos permite que a gente vá até mais longe, com certeza. E ainda agradecendo aqui alguns patrocinadores, os amigos que sempre apoiam o trabalho da cultura do CEDRO. Agradecendo a Vidraçaria CEDRO, na organização de Tavares e Érica, Casa de Campo Bezerra também, Farmácias Conviva, Líder Empresarial, Dr. Roberto Cadeira, Oficina de Beleza Ertin Moraes, CEDRO Transportes também, apoiando a cultura do CEDRO. Funerária Afapeste, Posto Clerim Combustíveis de Qualidade, ACPP Contabilidade, Sucarte Norte, lá nos Salesianos, em Juazeiro do Norte. Um abraço para o nosso amigo Hércio Júnior, Gilvando Queijo, lá em São Paulo, e também Santo Boteco. Esses são os nossos apoiadores, os que estão apoiando este evento de sábado, dia 19. No próximo bloco, a gente vem aí para dar uma notícia boa aí para os poucos. Vamos fazer mais uma? Essa é a cultura do CEDRO. Ô, chamar de chafoneiro, vamos embora. Depois dessa aí tem aquela notícia boa. Chama! E aí! Ei! Por aí, não não faça isso. Eu sou desse regulito pra peixar tudo. Quero respeitar comigo, já cortaram o meu e bico não sei mais menino. Sou tudo, sou mais bonita, tenho muito seguro, ainda posso dar no todo Você vai, você vai se abaixar, vai cair Aí, o cara que você é homem, como é que você faz Olha, o marrasteiro, ele quer ser com a estrela, não me solta o mar Olha, o marrasteiro, ele quer ser com a estrela, não me solta o mar Eu não vou ver, você chora, eu não vou ver, você chora A gente tem a viagem em 1906, cabeça e assim, não me solta o mar Mas na hora do desculpe, se luta tudo impede, vai ser bom demais Olha, o marrasteiro, ele quer ser com a estrela, não me solta o mar Olha, o marrasteiro, ele quer ser com a estrela, não me solta o mar Olha, o chora, o chora, o chora É, o marquês, o chora É, o marquês, o chora É, o chora É, o chora, o chora, o chora é de serra, é bom demais É gostoso demais, é cultura no nosso cedro É Marquês Rodrigues filmando tudo ao vivo nesse belíssimo lugar Aqui chamado, como nós costumamos chamar de marco zero Um ambiente muito legal, onde nós estamos fazendo essa live ao vivo improvisado, né? Lógico que sendo ao vivo é improvisado Então, lá vem Luiz de novo, menino Menino, quem sabe faz ao vivo Mais uma vez, o nosso agradecimento a Marquês Rodrigues Saito Negócios, né? Agradecer a Mandacaru FM sempre pelo apoio Agradecer os artistas que estão aqui, que são vocês, né? E agora a gente trazer uma notícia boa para os forroceres Manda aí para a galera ver Sabemos aí que foi dois anos, né? Que a gente já vem sofrendo com essa pandemia, né? E agora nós temos um espaço aqui em cedro voltado para a cultura E agora nós vamos começar os trabalhos, né? E fazendo esse convite Dia 19 de março é o dia A partir das 8 da noite nós temos um espaço aqui em cedro voltado para a cultura É o espaço cultural, é o nome do evento Todo mundo conhece aqui os amigos de cedro Lá no bairro Pega Voante, ao lado da escola Araquém Antiga creche do Pega Voante Hoje levando o nome de espaço cultural Nós vamos estar lá fazendo essa inauguração sábado Sábado agora é dia 19 de março Convidando todas as famílias de cedro Os amigos, aqueles que gostam da cultura do cedro Dos artistas e que faz essa valorização Que a gente vai se unir todos juntos para valorizar cada vez mais a nossa cultura Você é nosso convidado especial para sábado dia 19 a partir das 8 da noite E está lá no espaço cultural Fica logo ali após o posto Clerim Logo em seguida na esquina do Araquém E você é nosso convidado especial Vai acontecer muito forró a partir das 8 horas E eu vou deixar aqui o Weimazola dizer as atrações que vão estar lá Tem comida típica lá, tem wi-fi já está liberado Tudo preparado, o espaço está só esperando pelo público no próximo sábado O wi-fi liberado Obrigado, Weimazola, por lembrar E também comidas típicas e regionais Uma boa cerveja E você vai ter esse encontro com os amigos Um encontro com a sanfona e com a música do cedro Até milho Já tem milho até nesse período Então vai ser uma inauguração Com certeza a altura E lá vai ser um espaço voltado para a cultura Onde os artistas de cedro vão ter Esse espaço todo final de semana Para mostrar o seu trabalho E ser remunerado também Porque precisa Com certeza tudo isso nos finais de semana Então nós vivemos da cultura E nós temos que ter esse espaço aqui em cedro Então agradecer aqui a todas as autoridades que nos apoiaram Agradecer aos patrocinadores Aos amigos todos Que estão apoiando esse momento cultural aqui em cedro No próximo sábado, dia 19 E vou deixar, Mazola, que você diga aí as atrações E olha pessoal Olha quem vem mais aí Olha quem vem mais nessa noite, nesse dia 19 Tá bom? Vem esses grandes safonelóis Chico de Tereza Tá bom? Vai estar lá com o seu trio Pé de Serra Tocando em toda a região Jaguinha do Acordeão também Tocando com o seu forró Pé de Serra Como forró da atualidade João Brauna E seu forró Trichodó Vai estar lá com o Juscelino no Zabumba Vão de idade vai também estar lá, né? Vai estar presente Galera da Rural Eu vou estar dando a passadinha por lá também, viu? Vou estar lá fazendo aquele meu chote Pé de Serra E aquele forró para você curtir Então, se sintam convidados Próximo sábado agora, viu? É no espaço cultural Na organização dele aqui, ó Luiz do Padre É isso aí, Mazola Lembrando que nem de Euclides Não pode estar aqui hoje, né? Mas vai estar na programação E vai estar puxando o fole lá No sábado, né? E também o nosso amigo Galego da Rural Essa é a programação do sábado Dia 19 de março Lembrando que dia 19 de março É o dia de São José Né? Dia festivo E você vai estar lá com a gente Então, eu queria convidar você Mais uma vez com sua família Você da zona rural Que há muito tempo não dança aquele forrózinho Ao tempo, Mazola Também é nosso convidado Você aqui da cidade Então, nós vamos estar Nesse momento especial Lá no Pega Voante Né? Lá na rua São José No bairro Pega Voante Aqui em Cedro Fazendo esse momento cultural E todo final de semana Nós vamos estar lá com certeza Com o Ao Tempo do Forró Né? E vamos de forró Fazer mais um aí? Fazer mais um Segundo Rodrigo Agradecer A todos eles Ai mamãe A tardezinha dos forrózinhos Estamos no marco zero Aqui em Cedro Né? Essa tarde aqui Do dia 16 de março Né? A gente muito feliz E agradecendo a Deus Pelas chuvas Que tem caído Sobre o nosso Nordeste Agradecer muito a Deus E o tempo promete Né Marfim? Aí ó O tempo aí é de chuva Né? Vamos lá Com você aí menino Vixe forrózinho Olha, vai É Xarinha pra cordão Obrigado Olha a safona do Chico e Tereza Puxa Chico Cuida Mostra aí Mostra aí O talento do Cedro O Chico e Tereza Um grande músico Vai O que foi? Amém. Amém. Beleza. E esse safoneiro aqui que passou a pandemia pegando forró de 2020. Pegou 38 forró de 2020. Aproveitou a pandemia e quando não era em casa era no sítio lá. Oxandó. Amém. 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 Amém.